Olá, sejam bem-vindos ao portal Entretudo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o resumo do capítulo 72 da novela Pequena Travessa que irá ao ar na quarta-feira, dia 1º de março de 2023. Júlia beija Alberto para agradecer o que ele fez por seu pai. Débora diz a Alberto que devem aproveitar o jantar na casa de seu pai para dar a todos a notícia da sua gravidez. Durante o jantar, Fernanda e Jorge comunicam a todos que se reconciliaram. Alberto brinda pela felicidade dos pais e Débora não perde a chance de dizer a todos que está grávida. Resumo do capítulo 73, que irá ao ar na quinta-feira, dia 2º de março de 2023. Júlio não consegue esconder sua decepção. Zelão diz a Samurai que conseguiu capturar a mulher que tentou passá-lo para trás. Helena tenta consolar Júlia e garante que seu neto a ama. Jorge conta para Fernanda que Júlio e Júlia são a mesma pessoa. Pilar conversa com Hugo e diz ao irmão que ele pode ser o pai do filho que Débora está esperando. Samurai se prepara para eliminar a mulher misteriosa. Selene ataca Zelão com uma garrafa e ele perde os sentidos. Mercúrio volta a discutir com o pato e o acusa de ser um traidor. Samurai atinge Zelão com um punhal e o mata pensando que era a mulher que o roubou. Selene fica escondida atrás do carro enquanto Samurai a procura. Resumo do capítulo 74 que irá ao ar na sexta-feira, dia 3º de março de 2023. Pato decide aceitar o emprego oferecido por Geraldo. George diz a Júlia que já descobriu seu segredo e promete que não contará para ninguém. Ele também aproveita o mesmo para pedir desculpas a ela por ter dito que estava apaixonado por ela e agradece sua ajuda na reconciliação com Fernanda. Rafael conversa com Caio e agradece por sua ajuda no treinamento. Eloísa sonha com a fortuna da tia e espera ansiosa a leitura do testamento. Amália e Rafael decidem assumir o namoro e pensam como farão para contar aos filhos. Guerra faz perguntas a Babi e Pato sobre Mercúrio. George lê o testamento de Edna para todos os presentes. Débora e Eloísa ficam decepcionadas, pois Edna acaba deixando toda sua fortuna para um centro de recuperação de adolescentes a ser administrado por Cícero e coordenado por Helena e Geraldo. Júlia fica emocionada com a caixinha de músicas deixada por Dona Edna. Eloísa vai embora furiosa e diz que vai empurrinar o testamento. Eloísa, histérica por causa da leitura do testamento, conversa com Débora e diz à filha que a única saída é chantagear Alberto pedindo muito dinheiro em troca do divórcio, antes que ele descubra que ela não está grávida. Célia ouve toda a conversa. E aí, o que vocês acharam do resumo dos capítulos de Pequena Travessa? Se vocês estão acompanhando essa novela na reta final, a que está passando no SBT, deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, deixarem seu like, seu comentário, o que ajuda muito no engajamento e crescimento do Portal Entre Tu. Aguardo vocês no próximo vídeo e tchau!